Eu já contei muitas histórias aqui de Palmas, mas hoje eu quero contar uma de persistência. É a história do Seu Gerson, que vale muito a pena a gente conhecer. Seu Gerson Ribeiro é zelador na escola municipal Nossa Senhora de Fátima de Palmas. A bicicleta é o meio de transporte e não é de hoje. Com ela, foi para a faculdade e vem trabalhar. Seu sonho de trabalhar com futsal, atender crianças carentes, se tornou realidade. Mas lá no começo, quase ninguém botava fé. Ele pediu permissão na escola para treinar as crianças. Eu conversei com o meu chefe na época, que também era formado em educação física. E eu lembro como hoje, que ele me disse, Cacimara, deixa o Seu Gerson, ele realizar esse sonho de trabalhar com as crianças. Vai dar um mês, dois meses e ele vai perceber que não é bem assim para trabalhar com as crianças e ele vai acabar desistindo. Lá se vão mais de 13 anos. Sem graduação, o dia a dia exigiu que ele fosse para a faculdade. Passou no vestibular e logo viu que teria dificuldades para pagar os estudos. Mas ele e nem ninguém sonhava que tudo aquilo seria resolvido em pouco tempo. Fez o vestibular, na época ele chegou para mim, me mostrou seu extrato bancário, que ele tinha na poupança o valor de seis meses de mensalidade. Aí eu, motivando ele a mesmo assim a fazer, que depois a gente dava um jeito, ele foi para a faculdade, passou os seis meses e aí a faculdade foi federalizada. Seu Gerson formou em 2013 e já está na sua segunda pós. Professor de Educação Física, por formação, não abandona sua função de zelador. Usa só no treino voluntário. As aulas acontecem depois do turno escolar. A vontade de ensinar futsal para as crianças e adolescentes juntou-se com o pedido das crianças que acompanhavam os jogos do lado de fora da quadra. Comecei a trabalhar na escola aqui, em 2006, que eu percebi ali a escola alugava a quadra, era alugada a quadra aqui, e os piazinhos que vinham ficavam assistindo ali. No final do treino lá, eles pediram, seu Gerson, deixa nós jogar um pouquinho. Digo, não, não posso. Vou prometir para eles que eu ia pedir para a diretora no tempo e horário, e se ela não excedesse o horário, eu iria fazer isso com eles. Começou o projeto Jogando Bola na Escola, pela necessidade de mudar uma comunidade e oferecer atividades para crianças e adolescentes moradoras do entorno da instituição do Bairro Divino. Começou em março de 2006, bem pequenininho. 18 a 25 alunos, né, e eram aqueles que viviam, assim, no redor da escola, quebrando muro, atirando pedra nas casas dos vizinhos. Então, eu vi ali que era necessário, que precisava mesmo. As crianças cumpriam normas para permanecer na escolinha. O tempo foi passando. Teve uma época que tinha mais de 100 alunos. E eles já foram campeões em várias competições municipais em diversas fases. Muitos estão no mercado de trabalho, outros na base do futsal do Palmas. Mesmo com pouca idade, a gratidão é imensa. Eu estou fazendo a minha vida mais melhor do que era antes, porque eu antes não tinha, assim, muitas coisas para me fazer, e agora eu sempre tenho, porque eu venho para o treino, brinco, faço o que eu quiser. A escolinha do seu Gerson tem o reconhecimento dos pais. Ele escreveu seu projeto no prêmio SESI Peça por Peça, Melhores Iniciativas 2019, e ganhou o segundo lugar, além do certificado, R$ 5 mil. Tudo está sendo destinado ao projeto. A aquisição dos uniformes saiu deste valor. Hoje atende crianças de até 11 anos. O comportamento na escola é outro. E o seu Gerson é um exemplo para todos nós. A gente percebe que a nossa escola hoje, ela não é mais depredada, ela é bem cuidada pela comunidade, e isso eu tenho certeza, que esse resultado é também do trabalho do seu Gerson. A gente tem uma admiração enorme, não somente pelo profissional competente e comprometido como ele é, mas pelo ser humano. Não é todas as pessoas que se dispõem a fazer um trabalho voluntário tão lindo como ele desempenha na nossa comunidade. O sonho um dia é ter o espaço próprio para atender mais crianças e adolescentes. No que depender do seu Gerson, não faltarão aulas de futsal e incentivos. Graças a Deus agora, seguir firme e ir na luta com nossos pequenos atletas.